Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite a todos vocês, começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, baseada no nosso amado Evangelho, né? Sempre meu desejo de luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Você já sabe, entra lá no site institutonamastê.com.br e manda a sua pergunta aqui para mim. É a melhor forma da sua pergunta chegar aqui para mim. Pode ficar tranquilo que ela chegue, tá bom? Gente, olha que pergunta legal aqui do Jorge, né? Nossa! O Jorge nos acompanha e ele traz uma colocação muito pertinente. Ele fala assim, ô Ricardo, se realmente as pessoas que nos incomodam são professores, como você fala, e elas têm muito a nos ensinar, então a gente não deve afastá-las, porque se você afasta essas pessoas que te incomodam, elas vão deixar de te ensinar e você vai estar fugindo delas. Então, como que funciona isso na realidade, no nosso dia a dia? Então, a gente tem que aprender a conviver com elas o tempo todo? Não tem? Olha que pergunta interessante. Obrigado, viu, Jorge e amigos, pela pergunta. Meus amigos, vamos entender o seguinte. Isso aqui é uma escola, tá? Volta nos princípios que a gente nunca é. Isso aqui é uma escola. Numa escola, imagina uma sala de aula. Você tem coleguinhas que você gosta e que você não gosta. Lembra da infância? Adolescência? Tem aqueles que você tem afinidade e alguns que você não tem. Dentro da sua sala de aula, você tem o direito de poder escolher com quem que você tem mais afinidade. Esse livre-arbítrio te cabe. Mas, quando você pensa na sua sala como um todo, você vai ser convidado a exercer sua tolerância. Quando aquele aluno faz uma pergunta que para você é uma coisa boba, né? Quando ele demanda uma atenção do professor que talvez para você não fosse necessário. Então, embora você tenha o direito de ter aqueles com os quais você se afiniza, você se encontra na hora do intervalo, lembra da escola? Como uma sala, cada um tem que aprender a conviver com o outro. É a mesma coisa na Terra. Então, nós temos, inclusive pelo próprio livre-arbítrio, o direito de nos afinizarmos, é lógico, com aqueles que são mais caros ao nosso coração. Seria irreal achar que a gente, só porque nós somos espiritualizados, que a gente vai buscar pessoas difíceis para ficar perto delas, porque elas são professoras. Então, qual seria a finalidade, então, de poder ter pessoas afins a nós? Desnecessário. Elas não são professoras, né? Eu só vou buscar gente difícil? Não, gente. A gente aprende com as pessoas afins também. A gente aprende também a ter paz. A gente aprende a caminhar em harmonia. A gente aprende a ter momentos de leveza, de bem-estar, mesmo num planeta como o nosso, de provas e expiações. E boa parte dessas aprendizagens, a gente tem com pessoas que estão em harmonia conosco. Vamos lembrar que até Jesus, veja, Jesus tinha Lázaro, Marta, Maria, seus amigos. Então, Jesus também tinha afinidades. Então, definitivamente, não tem nenhum problema nisso. É lógico que quando a gente pensa, abre aspas, nos outros coleguinhas mais difíceis, pelo menos a nossa interpretação, né? Às vezes, para eles, os difíceis somos nós. Nós somos convidados a exercer uma postura de sabedoria, em que a gente acolhe a aprendizagem de conviver em conjunto, naquilo que se faz necessário, mas a gente entende que também cada um tem o seu tempo e o seu livre-arbítrio, na prática. Você tem um familiar que está na sua casa, que você não vai se divorciar dele, seu pai e sua mãe, não existe ex-pai e ex-mãe. Entende que te convida uma paciência constante. Se você não tem onde colocá-lo, é você quem cuida, está muito nítido por hora que a vida quer que você vivencie a sua experiência de aprendizagem, até pela falta de alternativa de seguir. Agora, vamos imaginar que você tem uma pessoa difícil no seu trabalho, na qual você pode aprender com ela, mas não significa que você tenha que almoçar com ela todos os dias, não significa que você tenha que chamá-la para o aniversário dos seus filhos na sua casa, porque ela é sua professora. Não, não tem nada disso. Você não tem que ir em direção às pessoas difíceis, mas quando elas vêm em direção a você, você as acolhe, as auxilia, aprende com ela, mas segue. Vamos lembrar que Jesus não vivia indo atrás das pessoas que não gostavam dele. Jesus acolhia todos que vinham até ele, inclusive os hipócritas e fariseus. Mas Jesus não ia atrás deles. Você já notou isso? Não é à toa que ele falava, não joguei espérolas aos porcos. Olha como isso é profundo. Entende, gente? Então, nós temos que estar em um ambiente de receptividade espiritual e existencial para acolher a todos que vêm até nós, inclusive aqueles que a gente tem dificuldade de se relacionar, aprendendo com eles. Não é isso? Mas a gente tem todo o direito de procurar as afinidades, todo o direito de procurar a nossa paz, de passarmos o nosso tempo com aqueles que nós temos uma retroalimentação constante, vibrando por aqueles irmãos que, por algum motivo, a gente tem alguma dificuldade. Do mesmo jeito que outros seres mais evoluídos fazem conosco. A lógica é a mesma. Eu e você podemos nos achar mais evoluídos do que alguns na Terra, mas você pode ter certeza que tem seres muito mais evoluídos do que eu e você. No mundo espiritual superior nem se fala. É a mesma coisa. Eles vêm até nós, nos ajudam. Mas eles esperam que a gente faça o esforço de ir até eles. Enquanto isso, eles também estão entre eles. Eles passam o tempo nos umbrais, auxiliando todos a evoluírem, mas entendem o livre-arbítrio de cada um. Tá bom? Não sei se ficou claro para você. Espero que eu tenha me feito entender, porque essa é uma questão realmente muito importante e tem muitas possibilidades. O tempo da pílula é muito curto, né? para a gente falar de questões tão profundas. Mas que Deus te abençoe e proteja. Lembre-se, o Instituto Namastê faz aniversário. Gente, olha, amanhã, hein? Amanhã termina a inscrição do segundo lote. Se inscreva. Nosso lindo projeto Start Financeiro. Nossa, não vejo a hora. Semana que vem começa. Sete, oito e nove. Vai ser sexta, sábado e domingo. Três dias incríveis ao vivo o evento para ajudar você a mudar seu destino. Nós vamos trabalhar com a construção de mudanças de hábitos profundos. Por exemplo, você sabe a diferença de construir um hábito de dentro para fora ao invés de fora para dentro? Nós vamos entender isso. Identidade, processo, resultado. Ao invés de resultado, processo, identidade. Você sabe como isso tem impactado a sua vida, a sua família? Nós vamos entender. Você sabe como se organizar melhor na vida financeira ao invés de se tornar simplesmente levado pela correnteza do seu dia a dia? Nós vamos aprender. Você sabe como colocar suas ideias em prática de empreendedorismo, de organização em relação à mudança na sua vida para construir mais prosperidade? Nós vamos fazer. Tudo isso nós vamos fazer juntos. É um evento, eu estou dizendo, presente do Instituto Namastê, que vale mais de cinco mil reais em torno disso, né? E a gente está liberando ele em torno de cem. Por quê? É um evento social beneficente ao vivo. E essa verba, a gente está auxiliando mais de dez instituições de caridade. Você está nos ajudando a ajudar. No Bom Dia Prosperidade, quem quiser, eu listei as dez que vão ser beneficiadas. Está nas gravações aqui dessa semana. Está tudo público, tudo notório, feito com maior amor e carinho. Combinado? Então é isso, gente. Que Deus te abençoe e te proteja. Se inscreva. Vai acabar. Ele não vai perder essa chance, que é uma vez no ano. Se desse direito. E o curso não vai ficar gravado um mês, tá? Se você não puder participar ao vivo, semana que vem todos os dias, fica um mês disponível pra você. Não tem desculpa, gente. Vem pra cá. Nos ajuda a ajudar. E se ajude ainda mais a dar o seu grande estate financeiro. Beijo grande, quem com Deus? E até breve. Até muito, muito breve.